E aí eu quero mostrar os trechos da decisão do ministro Flávio Dino, que é muito claro ao dizer o seguinte, quando tira de circulação um livro desse, não se trata de censura. Mas vamos começar por aqui, que é de fato a tradução. O que o Dino fala? As obras jurídicas adversadas não estão albergadas pelo manto da liberdade de expressão, pois, ao atribuírem às mulheres e à comunidade LGBTQIAPN+, características depreciativas, fazendo um juízo de valor negativo, utilizando-se de expressões misóginas e homotransfóbicas, afrontam o direito à igualdade, violam o postulado da dignidade da pessoa humana, endossando o cenário de violência, ódio e preconceito contra esses grupos vulneráveis. Então está aqui a base da decisão. No próximo trecho a gente tem aí, então, o que o Dino fala sobre censura, ou seja, que não se trata de censura. Quando você tira um livro que trata mulheres, trata a comunidade LGBTQIA+, de forma depreciativa, e dizendo que tudo que você olhar para essa comunidade pode trazer questões negativas e com os termos piores que vocês podem pensar, isso ultrapassa muito a liberdade de expressão. E aí o Dino fala o seguinte, olha, as obras jurídicas que são objetos dessa ação, elas podem ser reeditadas e continuarem sendo ofertadas ao público, desde que expungidos, ou seja, retirados, do seu teor, os trechos incompatíveis com a Constituição Federal e também com a decisão deste Supremo Tribunal Federal. Qual é a explicação aqui que ele diz? Olha, não é censura porque a gente está protegendo as minorias. Censura se caracteriza por uma ação prévia. Aqui não, a gente está vendo um livro que está circulando de 2008 e 2009 para cá, com claro preconceito, depreciação e conteúdo criminoso. Então a gente tira, se a editora ou os autores quiserem relançar, reeditado, sem trechos criminosos, não tem problema algum. E aí eu quero terminar aqui mostrando na página 22 para 23, exatamente nesse ponto, gente. Está perfeito aqui o que se trata, né? O fecho dessa história toda para a gente entender que hoje no Brasil, em 2024, ainda é preciso ter uma decisão do Supremo para que livros preconceituosos e criminosos saiam de circulação. Aí ele bota o seguinte, olha, tudo que tem nesses livros, ou seja, tudo que é colocado ali, desborda do exercício legítimo dos direitos à liberdade de expressão. Não é liberdade de expressão, é crime, depreciação e de livre manifestação do pensamento, configurando tratamento degradante, capaz de abalar a honra e a imagem de grupos minoritários. Música 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 Música